A visita guiada ao coração do dragão começou pelos balneários. Em 165 jogos, a equipa da casa somou 120 vitórias, pelo que não faltam recordações das vitórias do Porto do lado dos visitantes. 6 milhões de espectadores já visitaram o estádio e mais 1900 aproveitaram o dia de aniversário para conhecer melhor o recinto. Mas algumas zonas foram mostradas em exclusivo aos jornalistas. Esta visita permitiu desfrutar de perspectivas únicas, como esta a mais de 50 metros de altura sobre o relevado do dragão, mas também permitiu visitar locais de acesso ainda mais restrito, como o camarote presidencial do estádio. A imprensa visitou o local onde Pinta Costa costuma ver os jogos, ficando também a conhecer a luxuosa sala, onde, normalmente, decorrem os jantares com a direção do clube adversário. Acessível a todos os sócios está o mural, onde constam o nome de todos os que, em 2003, estiveram na inauguração. Este foi o painel que serviu para inaugurar todo este mural, que acabou por estar pronto um ano mais tarde. As áreas técnicas não foram esquecidas e justificam os vários prémios de excelência ambiental que distinguiram o dragão e que motivaram a visita de um diretor do Eintracht Frankfurt. Queremos melhorar o nosso processo em Frankfurt e a possibilidade de aprender aqui. Para o fim, ficou a área da segurança, onde podem ser acompanhados todos os passos dos adeptos. O dragão tem mais de 900 chaves, nenhuma das quais abre as celas do estádio, que, até hoje, só foram utilizadas por adeptos do Manchester United.